O esporte para mim é a minha vida. Eu não tenho muito medo, assim, eu tenho só receio de não viver intensamente tudo, porque eu acho que o dia tem poucas horas para eu conseguir fazer tudo o que eu quero fazer. Amor pela minha família, pelo meu esporte, pela vida. Eu amo criança, eu amo as minhas cachorrinhas, eu amo as crianças do meu instituto. Sou flamengo, eu amo a Maracanã, eu gosto de samba, eu amo surfar, ondas pequenas, é claro. Eu acho que é isso, eu sou bem roqueira, assim. Eu acho que foi tentar falar espanhol numa coletiva de imprensa, e eu falei uma coisa em espanhol que significava outra. Nunca mais eu falo espanhol em coletiva. A Fernanda Keller é uma triatleta apaixonada pelo esporte, apaixonada pela vida. Eu mantenho a minha alma intacta.